Música Realização Bem Cultural Coordenação Catarina Maú Apresentação Catarina Maú e Carla Pompilho Edição Eric Maú Assessoria de Produção Rodolfo Andrade Bom dia, bom dia com poesia Bem-vindos a mais um sarau virtual da Confraria da Poesia Informal que já caminha aí para o seu trigésimo domingo consecutivo trazendo para vocês esse evento maravilhoso Hoje o nosso tema, gratidão, ele fala direto com o coração de cada um de nós porque, na verdade, mesmo que a gente ache que está tudo muito ruim que a vida não está legal, que os tempos não são bons que muita coisa deveria mudar se a gente procurar lá dentro de nós nós vamos ainda achar um motivo para agradecer uns conseguem achar muitos motivos outros conseguem achar menos motivos mas o importante é ter motivos porque, na verdade, se estamos aqui vivos para fazer esse sarau hoje nós já temos que agradecer somos privilegiados perto de tantos que não tiveram essa oportunidade perto de tantos outros que não encontraram seu grupo amigo perto de tantas as pessoas que ainda não acharam uma razão para viver nós temos a poesia e nós temos um público que ama poesia só por isso já é tempo de agradecer fiquem aí com os poemas da gratidão dos membros da confraria da poesia informal Linda Feitosa Petrópolis Gratidão Dizem que o uso excessivo de uma palavra a desgasta, a banaliza Também dizem que a boca que pronuncia muito uma palavra afere pouco aos atos Será então que você, gratidão é algo para sentirmos e retribuirmos em silêncio? Será que afeta a todos inclusive os afetados e a margem? Gratidão Respostas se fazem desnecessárias Pois sei que O teu reconhecimento é para quem vê que o outro enxerga além de si mesmo Altamir Costa Maricá, Rio de Janeiro E quando fecho meus olhos Sou leve Por ser uma bênção de Deus Em todos os meus vagares Me sinto grato por vencer a diversidade E pelas coisas boas que acontecem Tem dias que não sei por onde voo Nem tenho pressa de chegar Só não posso carregar sentimentos ingratos Na minha senda A cada passo construo tudo o que posso tornar-me Num ser melhor E os outros também Quando renasço nas águas Quando renasço nas águas Renasço nas chuvas Renasço no ar Sou um ser liberto Sou perdão Sou amor Sou gratidão em todas as formas de vidas Sentado no galho mais alto Sentado no galho mais alto de uma árvore Converso com o vento E ele me conta sobre outras graças Fala de tudo o que fui E do tudo o que posso ser Se não esquecer De agradecer Tudo o que recebi Começando ao despertar Porque todo dia Quando a gente acorda A vida é nova Elis Bondin Rio de Janeiro Gratidão Nem só de acertos Nós somos feitos E tão pouco Só de erros E o que a gente sente Em cada contexto Só sabe o ser Que habita dentro Mas mais que cada acontecimento Vale o olhar Que lhe direcionamos A perspectiva Cujo intento Dá significado A cada instante Em que estamos Habitamos momentos breves E construímos Memórias perenes E tudo aquilo Que se esquece Também reflete na gente Dentre tantos Vais e vens Rupturas e pontes Gratidão por tudo Que se sente É de contentamento A maior fonte Porque quando Compreendemos Que mesmo os malhos Trazem aprendizado Potencializando o modo Como vemos Cada respirar Até torná-lo sagrado Aí a satisfação Em estarmos vivos O ser grato Por cada toque Cheiro-som Batida no pulso E cada instinto Atribui a tudo Mais sentido Assim Hoje eu só agradeço Pois cada dia Me faz ir além de mim Prezo tanto Cada detalhe Que até estremeço E faço do meu ser Grata mudança Sem fim Július Belo Rio Bonito É um segredo Na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença Pois Gratidão É o privilégio De quem vive a vida Com o corpo Alma e coração Aberto Gratidão É saber Trazer pra perto Tudo o que é preciso Para entendermos melhor Esse mistério Chamado Vida Ela não pertence A religião A nenhuma denominação Por ser uma palavra De forças Extra divina A ordem é sempre agradecer Sem querer manter Um sistema de trocas Vazias Faça o bem Esteja sempre pronto Para ajudar A quem necessita Agradecer É como dividir Pouca água Com milhares Mesmo estando com sede Dividir pouco alimento Com milhões Mesmo estando faminto É juntar Para multiplicar É tornar a dividir Pois as dificuldades Nos fazem crescer Sobretendo a ganância O ódio Que torna Menos gente Quem nunca sabe agradecer Agradecendo Liberamos mais saúde Mais paz Mais amor A gratidão É o sentimento Mais lindo Que existe A gratidão Não é um segredo É uma corrente Retribua Mônica Ribeiro Mônica Ribeiro Três Rios A vida A vida A família A comida engolida A fruta caída No telhado A lágrima escorrida Agradeça A prece Que o mundo mereça Ao bom sono à noite Ao orvalho Que amanhã Te ofereça Gratidão Ao entardecer Sem razão Afenecer A flor colhida Do jardim Do bem querer As causas fúnebres Que possam Te fortalecer Agradeça Ao sorriso estampado Ao suor Do trabalho As águas Aos fluidos Ao prosseguir Com honra E arrependimentos Mas com orgulho De você Agradeça Sempre ao sol Que pisas Aos recantos Com sombra E brisa Ao sol E a tua luz Mais intensa Na travessia Da terra Seja grato As nascentes Enfiletes Das rochas caladas Dos montes Que tu podes ver Gratidão Ao silêncio Ao fecundo Sagrado Ao bem E ao mal Que te faça aprender Agradeça Sempre ao ar Que respiras Que faz ventania Muda tudo de lugar Mas que no peito Haja sempre Um coração a bater Eu saúdo a mim E saúdo você Gratidão Paulo Roberto Cunha São Francisco De Itabapoana Rio de Janeiro Valores Não somos Tudo que temos Somos o que Observamos Atentos O que aplicamos Em favor Do crescimento Pessoal E coletivo Temos que ser Gratos A todos Que nos desvendaram A todos Que nos deram A luz Dos ensinamentos A gratidão É a mãe Do afago Prima e irmã De todo Reconhecimento Das virtudes É a que mais Engrandece O coração A gratidão É pura E seletiva Não visita Não se instala Nem faz morada Em qualquer coração Música Shirley Vilhena Petrópolis A ti Senhor Gratidão E que na nossa Marcha diária Nos sintamos Em todos os momentos Teus filhos Amados Apoderando-nos De nossa intimidade Como o teu reino De amor E caridade Que a tua presença Senhor A viver Em nosso interior Nos seja Lembrança Viva De que a tua Justiça Educativa Ou reeducativa É regada De infinita Misericórdia Luz Senhor Para que no fluxo Da vida Seguindo o fluxo Sintamos na cusca De nossas almas No dizer De tua linguagem O exercício Da mãe serenidade Nos acalmando Os ânimos E gratidão Senhor Por estarmos Presentes Sendo o teu Presente Música Francisco Façano Petrópolis Gratidão Quando a noite Cai na alma E eu a beijo Na boca Se apossa De mim Com calma E sussurra Com a voz rouca Façano Façano Você me enlouquece O corpo Faz de mim O que bem quer Em qualquer lugar Eu topo Ser sempre linda Sua mulher E fazemos amor Por horas Eu em você E você assim As juras de amor São penhoras Dos suspiros E gozos Sem fim E quando o cansaço Nos conduz A um sono De paz E paixão Ali no escuro Seu sorriso É luz Abraço você Com muita gratidão Música 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 Cláudia Miranda Petrópolis Chegou do céu a cura Lágrimas de emoção Escorrem Rostos emocionados Fim tão extasiados Aeronaves trazendo O que era tão desejado Finalmente A vacina Que momento E a esperança Renovada Pelo trabalho Intermitente De cientistas Competentes Que vão salvar A vida De muita gente Música 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 Luiz Carlos Soares Petrópolis O poema que vou apresentar Foi uma homenagem Que prestei ao meu saudoso Sogro Alcino Lauterbach Por ocasião do seu aniversário E que eu quero nesta oportunidade Renovar A homenagem Gratidão Neste 5 de agosto Completei com muito gosto 80 anos de idade Tudo que fiz tem sentido Não me vejo arrependido Digo a todos que é verdade Lutei na vida com raça Conquistei de Deus a graça De ter o maior presente Uma família querida Que espero manter unida E no coração bem rente E pra frente ainda penso Doar meu calor imenso Com a eterna gratidão De ter força e muita fibra Sentir que no peito vibra Tanta determinação Mas não terminei agora E o que desejo nesta hora É agradecer pela festa Que guardarei na lembrança E que eu deixo como herança Paz, amor e o que mais resta Música As árvores falam Todos os dias Para alguns instantes A observar As árvores da praça E me ponham a pensar A figueira centenária Sempre foi linda e robusta Mas agora De uns dias pra cá Percebo um brilho E um outro olhar As suas folhas Antes verdes poluídas Antes verdes poluídas Hoje São de um tom Verde dourado Um verde sorriso Um verde sorriso Gratidão Como se elas falassem Apontam na minha janela Quase chego a tocá-las E de tarde E de tarde Volto a admirá-las E o mesmo sorriso das folhas Está lá E elas dançam com o vento E parecem que querem falar E eu agradeço Gratidão Por deixá-la Contemplar Felipe Medon Rio de Janeiro Gratidão A você que abdicou Do convívio Do convívio Com quem ama Que passou Noites em claro No laboratório Que enfrentou O medo E o descaso Inglório Sem trocar de roupa Dormindo em pé Sem cama A você Que teve que fazer Escolhas impossíveis Entre quem vivia E quem teria que sucumbir Você que ensinou Que ainda era possível Sorrir Mesmo por trás De máscaras Tão intransponíveis A você Que lutou Contra condições precárias Que precisou Se despedir Sem dizer adeus Que fez de capotes As suas indumentárias Que se ajoelhou Com religiosos E ateus A você Que ajudou A salvar Tantas vidas Que administrou O remédio E varreu o chão A tantos heróis Ignorados Heroínas desconhecidas Não há outra palavra Que não seja Gratidão Sônia Casamasso Petrópolis Agradecida O meu agradecimento Vai ficar pela metade Pois com um minuto e vinte Não dá tempo Na verdade Abro os olhos Na manhã Dizendo muito obrigada Ao canto dos passarinhos Que me deixam acordada Agradeço pela água Que sacia minha sede Que refresca o meu corpo E a viva todo verde Pelos legumes Que a mesa Todo dia Lhe presente Agradeço E enalteço A quem planta As sementes Pelos pais Que me criaram Pelos filhos Que criei Pelos netos Agradeço Aquele Que é meu rio Com o coração choroso Muito Para agradecer Meus mestres E meus alunos Que me ajudaram A crescer Amigos Que conquistei Ao longo da minha vida Da infância A juventude Vai um beijo Agradecida Para aumentar Minha alegria Distrair-me Coisa e tal Agradeço A poetada Que faz Sarau Virtual Francisco Viva Belo Horizonte Gratidão Ao descer A rua do professor Despeço Em pensamento Percebo a dor Que são feitas As casas E a cor Que é feito O vento Para ver Que nada disso Importa Ao que é real Nessa rua Que acaba em mim Nas árvores Que me cerco Está à esquina O padeiro Sentado Alheio Fumando a vida Fora do forno O que se passa Meu velho amigo Cansou do fogo Para ser fumaça Viu a massa Vir a gente Seus olhos Refletem tudo O que eu não sou E o cigarro Nas tuas mãos Aos Nas tuas mãos Tremem Como as folhas Que alimentam O mundo inteiro Olho a ti E nada recebo Mas sou grato Ao seu padeiro Por sofrer O que eu não sei Por fumar O que eu não devo E por alimentar Toda essa rua Sem saída Sem esperança De comer um pão melhor Vera Regina Pereira Petrópolis Um abraço Em cada coração Agradeço a Deus Cada vez que amanhece o dia Pelo ar que respiro Pela vida Saúde E alegria Sou grata Quem durante a pandemia Do Covid-19 Trabalha na linha de frente Nos hospitais Médicos Enfermeiros E todos os profissionais Envolvidos no tratamento E recuperação Dos pacientes Agradeço A quem insiste comigo Fique em casa Use máscara Aos meus amigos Que tanto ajudam Com seu ombro virtual Com conversas Bom dia Ou boa noite Eventual Que bom ter você Que no distanciamento social Entende que ficar longe É essencial Nunca vou esquecer Minha filha Que carinhosamente Pergunta Pergunta como estou E o que eu preciso Que ela traga A noite Sou grata Pelo incentivo De pessoas queridas Que tornam As horas da quarentena Menos sofridas Cada um de vocês Tem um lugar especial Nas minhas orações Que Deus abençoe A todos Para sempre Minha gratidão Um abraço Em cada coração Papel em branco Branca magia Branca esperança Nova manhã Renovado sorriso No dia que chega No canto que ecoa No meu novo afã Rota mudada Novos projetos Novo capítulo Novo olhar Pupila que brilha Busca Que anseia Pulsa na veia Mais sangue A queimar Novo trajeto Novo capítulo Urgente desejo De renovação Um dia de novo O dia do novo Armazena-se o velho E me chega a visão De que é preciso Desocupar espaços Para permitir a circulação Que venha a mim A nova estação Por todas as outras Gratidão Romualdo Alves Mota Petrópolis Ao abrir os olhos E ver seu velho quarto Certeza do seu mundo No devido lugar Cortinas Dão boas vindas Ao sol E raios Espalham-se todos Trazendo luz Ao ar Ah, esse maroto Chega animado E vivaz Traz força E alegria Para novo Longo dia Água rara Lava Limpa E renova Energia Agradeça Por essa manhã De paz Respirar Renascer Amanhecer Agradecer Essa mágica Rotina Algo sublime Sagrado Só por ser Ao acordar Seja grato A vida Gratidão Gratidão Pela vida Gratidão Pela morte Gratidão Pela experiência Vivida Pelo excesso Ou falta de sorte Gratidão Pela arte Pela poesia Pela poesia Pela poesia que cura Pelo amor Toda parte Por toda criatura Gratidão Por existir Pela Solidariedade Sair por aí Espalhando felicidade Gratidão Pela empatia Pelo respeito Pela alegria Por ser livre De velhos preconceitos Gratidão Pela ancestralidade Pela memória Por no meio De tanta crueldade Estar ao lado Certo da história Enfim Gratidão Por saber Agradecer Enfim Gratidão Na poesia Também A gratidão Florescente Antônio Meira Vitória da Conquista Bahia Um mundo só de amor Não seria tão perfeito Porém entre os defeitos Quis o destino nos encontrar Num acaso sem preparar Dois seres tão diferentes Uma amizade inocente O aprendiz E a educadora O irônico E a professora Embrulhados de presente Entre erros E acertos Tem o que pesa na balança O respeito A confiança Regado de oração Fortalece a relação E o vínculo familiar Uma graça salutar Que contém o sacramento É o comprometimento De um ao outro Santificar Somos bodas de prata E quero reafirmar Que foi diante do altar O sim mais importante Declaro neste instante Na presença do Senhor O meu sincero amor Simples na gratidão Fruto desta união Cristo nos presenteou Três filhos abençoados A nossa maior riqueza Hoje temos a certeza Da vocação escolhida Quem Deus une nesta vida Ninguém pode separar Percebo no seu olhar Um brilho que vem do céu Encerro esse cordel Só pra não te ver chorar E cheio de gratidão Peço a Deus onipotente Já pensando lá na frente Essa graça alcançar Um dia poder celebrar O nosso longo namoro Quem sabe as bodas de ouro Se não falhar a memória Continuar a nossa história Que é um grande tesouro Quero agradecer A cada um de vocês Que nos acompanha Nessa missão De realizar o sarau Todos os domingos Aqui na TV E canal 17 em Petrópolis E no nosso canal Do Youtube Bem Cultural TV Lembrando que nós temos As redes da Confraria Da Poesia Informal Temos uma página No Facebook Temos um Instagram Com esse nome E temos também As páginas As redes Do Bem Cultural TV Que é onde nós Estamos sendo recebidos No nosso canal do Youtube Então Se você está assistindo A gente pela televisão Se você está assistindo A gente pelo canal Do Youtube Bem Cultural TV Não se esqueça De se inscrever no canal De deixar um likezinho Uma curtidinha Aí nesse nosso vídeo No final de tudo Deixar um comentário Do que você achou Porque é muito importante A gente estar fortalecido Mostrando que a galera Aqui é a gente É bom para a gente Também para o nosso ego De poeta Mas procurem Nossas redes As redes da Bem Cultural Procurem as redes Dos poetas Que vocês estão aí Assistindo todos os domingos Fortaleçam Porque esse calor humano Ele faz parte Do que nos deixou Nos permite A sociabilização Nesses tempos de pandemia Vamos continuar de sarau? Eu sou grata Grata por todas as coisas Que me acontecem Todas mesmo Até as coisas ruins Tento entender Por que elas acontecem E o que me trazem De ensinamento E o sentimento De gratidão Tem algo de mais profundo Em termos de significado É mais profundo É mais profundo E espontâneo Que a palavra Obrigada Não sou obrigada A nada Nem a dizer Obrigada A quem me fez bem Fez porque quis Mas quando eu digo Gratidão É quando a minha alma Transborda Por algo Que eu não tenho Obrigação de ser grata Mas minha alma E cada átomo Do meu corpo Revela espontaneamente Essa palavra Que é uma oração Gratidão 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 Rodolfo Andrade Petrópolis Gratidão A passo curto Caminha sem medo Ilusão de um futuro Sem fim Tem a dor Que é presa no peito Latente Buscando somente viver Só nega a verdade Por pura idoratria Manchada de sangue Que ora é negra Por puro deboche Tem a cor da vida Parte perdida Sem ter no porquê É pura Puritana Fingindo-se fraca Metade sem graça Metade perdida Querida na hora Pois busca sem ter O gosto bem doce De ser o que é Em certo momento Foi vida Sem poder Viver de longe Sentiu A pura beleza Tem o dom De melindre Gratidão é difícil Vivendo agora Lúcia Maú Petrópolis Mergulhei na profundeza Para saber com certeza O que iria dizer O peito deixei descoberto E o meu caderno aberto Onde me pôs a escrever Gratidão tem mil sentidos Porém todos são vestidos De um jeito diferente Pode ser somente um gesto Ou palavra e manifesto De uma forma contundente Agradeço a todo instante Pois sei que é importante O ato de agradecer Não com palavra somente Mas com gesto Referente àquilo que vou dizer Dizem que gratidão Tem que vir de uma ação Capaz de provar o resto Um abraço compungido Pode provar o que digo O sorriso faz o resto Não fique preocupado Se disser só Obrigado a quem te fez muito bem Pois vale mais ser sincero Que tentar com muito esmero Procurar ir mais além Fique sempre agradecido Só se encontra o sentido Se vier do coração Agir com simplicidade Comprova que a verdade É um salmo de gratidão Cadu Morstead Petrópolis Agradecimento Gratidãoinha de frente No combate à pandemia Vocês fazem pela gente Se pudesse retribuir Mas aqui vai o obrigado A cada um cada herói Suporto ainda o gado Em gratidão que nos destrói Imagina o pesquisador Sem dormir pela vacina Pesadelo de sabor Ou vida cloroquina O médico salvando vidas Família sofre a distância Mas as festas estão mantidas Celebrando a ignorância O gari levando o lixo Daqueles que estão no luxo Que o tratam como lixo Carregando mais cartucho O repórter da TV Ofensa o tempo inteiro Levando informação a você Que se informa no banheiro Aos profissionais da saúde Fazendo um milagre em cada leito Ter esperança é uma virtude Quanto amor dentro do peito Agradeço a quem está em casa Quarentena de valor Imaginação batendo asa Gratidão de escritor Márcia Alamino Petrópolis Aldis Atchir Graciarum Acciones pro inestimabile Vitae dono Louvor e gratidão Pelo dom inestimável da vida Na linha do tempo Palavras tornam-se fetiche E viram sensação Passam a ser repetidas vezes Sem a menor significação Gratidão Gratidão é uma delas Virou clichê A todo momento se ouve A todo momento se vê Hakara Tovar Reconhecer o bem Em hebraico Em latim Graxos Reconhecimento Identificadas Mesmo sendo laico É estado de contentamento É estado de pura satisfação É troca de gentileza É palavra que mora no coração Tiago Mota Rio de Janeiro É hora de agradecer Pelos dias ensolarados As chuvas no amanhecer Campos floridos e cultivados As crianças correndo nas ruas Esmanjando alegria E ternura Pelo pão nosso de cada dia A quem nos curou a ferida O momento é de perdão De perdoar E ser perdoado Deixar as diferenças de lado E sabiamente lutar por união Como dizia John Lennon É hora de repartir E de dividir De estancar o sofrimento E de esgotar o preconceito Daqui e dali É momento de reunir a família De respeitar os nossos iguais Dos filhos permanecer na vigília E dizer o quanto amamos nossos pais E que o privilégio se volte ao essencial E que a felicidade E o amor de Deus Estejam sempre conosco E que os dias sejam Como este lindo recital Graça Morena Casimiro de Abril Rio de Janeiro Ela De pequena estatura Mas enorme no cuidar dos seus Ela Meu presente de Deus Silhueta franzina Que para alguns Denota fragilidade Dedos longos e mãos ágeis A pertenço desde Tenra idade Seus pés minúsculos Metidos em chinelinhos de flanela A faziam flutuar Tamanha leveza Cautela Dela recebi meu primeiro livro de romance Devorei-o Tão instigante história Com ela Aprendi a cozer Bordar Fazer bolinho de chuva Orar Validosa como ela só Vivia de unhas pintadas Vestida elegantemente Sempre teve bom humor Alegrava toda gente Eu falo De minha avó E nessas palavras poucas A homenageio Faço questão Obrigada avó Onde estiveres Neste céu De imensidão Edilson Barros Rio de Janeiro Gratidão aos imunologistas E a vacina É sinfonia criada Por muitos a tentar Desde o especialista Epidemiologista Em lugares dos quais Nunca ouvi falar Como também Pelo imunologista Gratidão por todos Esses virologistas Incansáveis nesta busca Específica Após um ano De pesquisas especialistas Grande mérito Nesta orquestra científica Dê mais crédito A ciência que ela merece Do que a políticos E religiosos De frase feita Todo esforço Pela cura Agradece Que todos tenham Acesso A cura laboriosa Terminar essa sinfonia Com a nota perfeita Acabando o sofrimento De forma Gloriosa Maria do Carmo Bonfim Rio de Janeiro Recordação Com suas mãos delicadas Ela desce o agasalho Que vai proteger O filho Do frio Que se anuncia O perfume Dos lírios Invade seus sentidos Envolvida Pela bruma Que dança Em sua direção Ela volta Ao passado Distante No tempo E próximo Ao coração Quem são Essas pessoas Que deixaram Os campos De girassóis Em busca De outros Sóis Serão Seus parentes Entregues A luta Tão frequente Presentes Em sua memória Construir Tirando Da terra A essência Da história De um povo Ansioso Pelo novo Chão Que o recebeu Impôs a salabuta Dura e intensa Como toda luta Com suas mãos delicadas Ela enxuga as lágrimas De orgulho E gratidão Telma Souza Araruama Para tudo nesta vida Eu agradeço Agradeço Pelo teto Que me abriga Pela comida Que chega A minha mesa Agradeço Por ter mãos Para trabalhar E pés Para caminhar Agradeço Pela vida Que em mim Transborda Agradeço Pela saúde Do corpo Da alma E da mente Que me deixa Firme e forte Para viver O dia a dia A gratidão Enobrece a alma E aquece o coração Ao contrário Da gratidão A ingratidão Enche a alma De tristeza E enfraquece o coração Mas vou Caminhando nesta vida Tendo motivos De sobra Para agradecer Cada vez que agradeço A Deus A vida E ao universo Mais vibrações Boas Eu recebo Do alto Um coração Agradecido Nunca estará Enfraquecido E a alma Que se enche De gratidão Mais leve Ficará E jamais Sentirá O peso Da ingratidão Vânia Moreira Sorocaba São Paulo Todos os dias Ao amanhecer Abre os olhos Olhe ao redor Agradeço Por ver a vida Acontecer Por a cada dia Poder fazer melhor Por estar aqui Por simplesmente Ser Abro as janelas E o coração Sinto o ar Ouço os sons Vejo as folhas Bailarem ao sabor Da brisa Como se fosse Essa leve carícia A mais doce E suave canção Agradeço O dom da vida A grandeza do sol A chuva bendita O alvorecer O entardecer O arrebol Luto contra a lamúria Com as armas Da gratidão Venço batalhas Mas a guerra Continua A vida é um campo De flores Em construção E nos campos Da gratidão Florescem as flores Mais lindas As que embelezam E perfumam Fazem melhores Os dias A vida é perfeita Em toda a sua imperfeição É sim É não É corpo É alma Cabeça e coração É bonita Às vezes não Contraditória Sinfonia De fúria E de calma Usina abastecida De emoção Namoro Contraços De sintonia Fina Ademais Gratidão Na palma Graças à vida Perfeição Arnaldo Rippel Petrópolis Minha oração Espelho da gratidão Valorizar tantas lembranças Vividas Respirar Sem máscara Esse metropolitano ar Por essa E por todas as vidas Tão grato Pelo incrível Céu da minha terra Pelo maravilhoso Amanhecer Aqui na serra Poema de russo Espelho de luz Muito orgulho Ser raiz Presente Aqui fiz jus Gratidão Mesmo pelos passos Tortos da estrada Por às vezes Subir Sem ter porquê Na escada Pelo suor escorrendo Na fronte Por ser Tão determinado Cruzar horizontes Gratidão Pela paz Prosperidade Em um mundo Com tanta inveja E maldade Combatendo As terríveis Línguas Ticote No final do arco-íris Recebi o meu pote Gratidão Pelo dom Da cura Que a tantos Só corre Na jornada escura E pelo dom De compor Ser poeta Da vida Curando o corpo E também Alma ferida Dádivas Não há maior virtude Do que se ter gratidão Esta é nobre atitude Essencial na formação Um indivíduo ingrato Sempre magoará alguém Reclama Cospe no prato Olha pra vida Com desdém De amanhecer A amanhecer Demos graças Ao que temos Vida Saúde E o que obtemos Pois de tudo O que recebemos Sempre há o que se agradecer E ao outro Ainda posso oferecer Fernanda Forster Petrópolis Conte o segredo Para todos Pratique a ação Sem medidas Ouça conselhos Poucos Já basta De reclamar Da vida Vasculhe Suas gavetas Doe aquilo Que é demais Peça perdão Não se esqueça Errou Mas não faça mais Admire A sua casa Família Amigos Enfim Corrija Sua fala Carinho Jamais Mas é ruim Agradeça A folha Que cai O céu azul No horizonte Sinta-se Nos braços Do pai Não seja Muro E sim Ponte Agradeça A chuva O sol O amor Dando sentido A vida Para o outro Seja farol Agradeça Até a despedida Gratidão Por conhecer A poesia Mais ainda Por atrever Minela Gratidão Por nossa Confraria E por amizades Tão belas Fátima Sá Sarmento Paraíba Gratidão Quero agradecer Pelo sol Pelas estrelas E o mar Agradecer Pelo amor Que nos faz Seres Tão especiais Gratidão Pelo compositor Do universo Nosso Deus Em versos Gratidão Pelo sol Que ilumina Pela chuva Que fertiliza A terra Gratidão Gratidão Por sempre Há alguém Que rema Conosco E suaviza O caminhar As pedras No caminho Às vezes Nos ajudam A passar Agradecer Pela flor Que tem espinho Que também Tem aroma Para a vida Perfumar Gratidão Pela ciência Que em meio A tanto horror Nos deu chance De vencer Um vírus Que muitos Já levou Gratidão Aos poetas Dessa confraria Que com belos Poemas Nos alegram A cada dia Agradecer A Deus Que fez A natureza E o ecossistema Tão Agredido Mas mesmo assim Nos faz respirar Gratidão Gratidão A Gabriel Que me mostrou O calor da poesia Gratidão A equipe E Catarina Que nos acolhe Com amor Na poesia Se eternizou Gratidão Ao refrão Da canção Gratidão Glê Braga Goiânia Mais um dia Mais um dia que termina Amanhã Um novo Recomeça Tantos motivos Tive para desistir De ir em busca Dos meus objetivos Mas parei E refleti Que devo ser grata Grata Por estar viva E ter forças O suficiente Para seguir Meu caminho Grata Por ter pessoas Ao meu redor Lutando contra Seus próprios Fantasmas Grata Por ter conseguido Levantar Quando caí Grata Por poder ver A vida nascendo Ter gratidão Por ouvir O canto Dos pássaros Deitar hoje Mesmo sem saber O que amanhã Me espera Que esse ato Me ensine Que mesmo Na dificuldade Sempre existe Um motivo Para agradecer Salve galera Bruno Lima Aqui na área Catarina Muito obrigado Pela oportunidade Um prazer enorme Estar com você Trocando essa ideia Sou aqui de São Paulo Em Dayatuba Na verdade Interior de São Paulo Lancei faz pouco tempo Mais ou menos Um mês e meio A primeira moça Deu projeto solo Já tenho aí Uns 10 anos Estar dentro da música Mas com outros projetos Projetos com banda Produção musical Produção artística E há pouco tempo Há mais ou menos Um ano Tomei a decisão De planejar algo Para mim E deixar um legado Como Bruno Lima Mesmo Um registro Do meu coração De muita verdade E muito amor E lancei a primeira moça Agora que se chama Hoje No dia 4 de dezembro Estou muito feliz Com o resultado Estou muito feliz Com o que as pessoas Têm me dado de retorno Essa música Para mim Ela traz uma verdade Muito grande É um pouco Daquilo que eu vivo Um pouco daquilo Que eu sempre sonhei Em viver Que é a batalha Que é a luta Que é o dia a dia Que é encarar Com a verdade Com o amor Aí o dia a dia Então hoje Vem com essa mensagem Muito forte É um refrão Que diz assim Tem que ser hoje E não daqui a um ano Tem que ser para sempre E não de vez em quando Então essa é a mensagem Através dessa música E eu fiquei muito feliz Pelo convite do programa Para falar um pouquinho Sobre gratidão É uma palavra Que tem Mexido muito comigo Nesses últimos tempos Principalmente em relação Da música Gratidão pela vida Gratidão pela família Por tudo que tem acontecido Mas em particular Pela música Eu sempre trabalhei Como produtor Como banda Mas faltava Dentro de mim Algo próprio E uma gratidão enorme No meu coração Tudo que está acontecendo Com esse lançamento Agora Com esse projeto Passamos aí De 14 mil visualizações No YouTube Estamos aí Com quase 9 mil players No Spotify Participamos de algumas Rádios Participamos de alguns programas E isso para mim É algo que Que mexeu com a minha Com a minha vida musical Assim né De saber que realmente Existe um Existe um valor Existe um Um amor E um compromisso Aquilo que é verdade Então quando se bem Com a verdade Não tem como dar errado Então Guardado das vidas Proporções Eu estou muito feliz Com o que aconteceu Com o que tem acontecido Estou muito grato A Deus Muito grato As famílias As pessoas A minha família No caso As pessoas que convivem Comigo O apoio E 2021 Começou com uma gratidão Começou com Gratidão A tudo que tem acontecido Apesar dos pesares 2020 Estamos ainda no meio De um problema De uma situação Com a saúde Mas Eu tenho muita fé Que isso vai passar E vai servir Com grande lição Para a gente no futuro Então a gente tem que ser grato Até às vezes Pelas dificuldades Porque eu acho que Elas fazem a gente crescer Faz a gente amadurecer E faz a gente seguir em frente E ser melhores Então Mais uma vez Muito obrigado Pela participação Com você aqui Muito obrigado Por esse espaço De mostrar a minha música Mostrar um pouquinho Do que eu sou Daquilo que eu acredito E gratidão Por estar aqui com você Tá bom Um grande beijo Para você Um grande beijo Para a galera de Petrópolis Tamo junto sempre Aqui é o meu abraço Para vocês Tem que ser hoje E não daqui a um ano Tem que ser para sempre Não de vez em quando Tamo junto galera Valeu Bruno Lima aqui na área Hoje eu acordei mais cedo Para me organizar Dar uma geral Nessa bagunça aqui dentro Usa roupa suja Para lavar Acertei o relógio Para o exato momento Hoje eu decidi Que vai ser diferente Vou sair Para trabalhar Para conquistar O meu lugar E depois esvaziar A minha mente Quero te orgulhar Te sentir aqui Ver você chegar Tem que ser hoje E não daqui a um ano Tem que ser para sempre E não de vez em quando A vida cobra A nossa evolução Tem que ser de dentro Tem que vir do coração Tem que ser hoje E não daqui a um ano Tem que ser para sempre E não de vez em quando A vida cobra A nossa evolução Tem que ser de dentro Tem que vir do coração Não quero ser mais um em meio a multidão Não interessa como expresso minha opção Eu quero mais respeito, mais emoção Esparar pro mundo nossa conexão Tempo passa e a gente se esquece A dificuldade constrói o nosso alicerce Não importa o que vamos enfrentar Vamos se orgulhar, vamos ser felizes Só você chegar É só você chegar Tem que ser hoje e não daqui a um ano Tem que ser pra sempre e não de vez em quando A vida cobra nossa evolução Tem que ser de dentro, tem que vir do coração Tem que ser hoje e não daqui a um ano Tem que ser pra sempre e não de vez em quando A vida cobra nossa evolução Tem que ser de dentro, tem que vir do coração Não importa o que vamos enfrentar Vamos orgulhar, vamos ser felizes É só você chegar É só você chegar Tem que ser hoje e não daqui a um ano Tem que ser pra sempre e não de vez em quando Tem que ser de Deus, tem que ver no coração A vida corre a nossa evolução Tem que ser de Deus, tem que vir no coração Termina esse sarau grata Com gratidão Dizendo muito obrigada Não importa como que eu estou agradecendo a cada um de vocês que nos assistiu até agora Eu sei que esse sentimento de gratidão ele mora aqui na alma das pessoas que são gratas Das pessoas que encontram seus motivos para agradecer Eu tenho muitos mas hoje eu só quero agradecer De pertencer a confraria da poesia informal Junto com tantos maravilhosos poetas Que ao mesmo tempo são maravilhosas pessoas E ter esse público maravilhoso para nos prestigiar todos os domingos Gente, obrigada aí, gratidão Vamos seguindo Bom final de semana, restante do final de semana para vocês Até o próximo domingo Paz e bem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto